Então pessoal, hoje, terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023, a gente está próximo aqui à torre da Oi. Alguém colocou essa bandeira lá, né? A gente está aqui na Marechal Floriano, esquina com a Rio de Janeiro. Alguém colocou essa bandeira lá em cima, então a gente vai tentar saber certinho a história aqui, tá certo? Até daqui a pouco. Então, agentes da Brigada Comunitária e Defesa Civil de Rocador, segundo o que a gente está sabendo, vão tentar, tentar não, vão retirar a bandeira. Que, na verdade, a bandeira está num local inadequado, não foi hasteada ali, claro, né? Conforme eu disse, foi um ato de... uma brincadeira de mau gosto, né? Vamos dizer assim. E essa bandeira não pertence a essa torre, é claro. Ela era lá do Lago Mário Kowalik. Então pessoal, essa bandeira deve estar a uns 40 metros, mais ou menos, de altura. A gente, Sanderson, começa a subir, né? A gente, Sanderson. Subindo, subindo, bem equipada, claro, né? Com toda a segurança. Um trabalho... Que não haveria necessidade de se fazer, porém... Né? Olha só. Aos poucos vai subindo, né? O trabalho... Deve ter os devidos cuidados. Faltam aí, aproximadamente, uns 10 a 15 metros, mais ou menos. O trabalho... E o mercado próximo, né? Continua subindo. Agente Sanderson, aqui da Brigada Comunitária de Roncador. Nesse dia 28 de fevereiro de 2023. Faltam poucos metros para a gente chegar onde está a bandeira. Pode perceber, 5 a 8 metros mais ou menos. Se está bem próximo, você quer coragem e também cuidados, não é? Não é de qualquer maneira para ir se fazendo isso, não é? Ele já chegou no local onde está a bandeira. Tem uma espécie de plataforma lá, não é? Provavelmente agora vai retirar a bandeira. Já está tentando desamarrar mesmo. Uma bandeira grande. Um lado, ele já tirou. Já puxou, já recolheu a bandeira. Então, vamos lá. 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 Nesse momento a gente começa a descer, né, já de posse da bandeira, que não estava nada fácil para retirar, não é? Olha só para você ter uma noção da altura. Quarenta metros ou mais. Então, pessoal, acabou de ser retirada a bandeira que estava no alto dessa torre, da Oi. E comigo está o agente Sanderson. Tudo bem, Sanderson? Bom, boa tarde. Você subiu lá na torre, tirou a bandeira. Sabe me dizer o que aconteceu? Então, é sempre que a gente foi removendo a bandeira nacional lá na volta da torre, né? Acho que uns dez dias atrás um menino acabaram lá no lago municipal, tiraram a bandeira do maço lá e acabaram por fixar lá em cima da torre da Vivo, né? Certo. E daí hoje foi feito o pedido para a gente poder estar removendo. Ela vai ser colocada novamente lá no lago. No local, né? No local de origem dela, né? Isso mesmo. A gente deve aconselhar esses meninos que não façam isso, porque, pelo que a gente percebeu ali, dá uns quarenta metros quase de altura. É, na verdade, é perigoso, né? Além do vento, a altura, né? A gente está parado já com os EPIs, já fica complicado, né? Imagina sem nada, né? É, mas o pessoal não está fazendo essa prática aí, porque é difícil, né? É, essa juventude aí que gosta de aventura, se aventura de outra forma, né, Sanderson? Tem bastante jeito de se aventurar, né, Jorge? Tá bom? Mais alguma coisa que você quer acrescentar, Sanderson? Não, se você dispõe da Defesa Civil, obrigado comunitário aí. Qualquer coisa, só ligar para nós. Obrigado e parabéns pelo teu serviço. Fala o número aí. O nosso número de contato do bombeiro aqui é 199, e o sinal tem o celular, 999901450. Valeu, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Valeu.